Fala galera, beleza? Paulo Bonelis falando aqui, pra quem não me conhece ainda, eu sou o mais novo professor aqui da PMExperts Então sejam muito bem-vindos a minha nova série de vídeos aqui do canal Tips & Tricks Nessa série a gente vai estar abordando dicas sobre produção musical, mindset, workflow no e-button large, mas também você pode aplicar no DAW que você produz Sejam bem-vindos então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí, porque vai ter bastante conteúdo foda sobre produção musical E bora pro vídeo Vamos lá então galera, pra nossa primeira aula aqui eu preparei um conteúdo bem interessante Que é como preparar o projeto, como começar o projeto de forma organizada, tá ligado? Tipo, isso tem me ajudado muito, eu tenho terminado músicas até, às vezes em uma semana, tá ligado? Então, por conta desse método, é na verdade uma template que eu desenvolvi aqui ao longo do tempo E hoje eu vou estar passando aí pra vocês como criar ela e como setar ela aí Vamos lá então Basicamente eu divido em grupos, tá ligado? Em grupos, já deixo os canais setados aqui Em menos 10 aqui no caso Vou setar aqui Vamos supor que esse canal aqui é o do Kik Eu deixo sempre esse jogo da velha, aliás, aqui Na frente, porque daí ele deixa o número dos canais tudo certinho Por exemplo, se eu colocar Kik aqui Ele já coloca ali ó, número 1 e Kik Mas se eu deixasse aqui só Kik Ele não ia colocar o número 1 ali E isso é bom pra depois, quando exportar, ele já vai com os números e já vai Quando você for exportar pra outro projeto No caso de áudio Aí ele já vai estar indo na ordem certinho Tudo na sequência Vamos lá então Eu não tenho nada aqui por enquanto Nos meus canais de Kik, nada Então eu vou duplicar esse Duplicar, por exemplo, esse canal de Kik aqui algumas vezes Ctrl A, S pra fechar tudo E daí a gente vai organizar aqui Vou criar um canal de áudio pro Kik Um canal de MIDI vazio Que eu vou colocar aqui Base Vou juntar os dois num grupo Pintar de vermelho aqui Grupe, vou deixar aqui Grupo Kik base O que acontece aqui? Pintei de vermelho, eu venho aqui ó Assign tracking color to groups Isso aqui ele vai pintar as tracks aqui No caso os canais aqui Ele vai pintar da cor que eu pintei o grupo aqui, tá ligado? Vamos lá, nosso primeiro grupo tá criado O que que eu posso fazer aqui pra agregar? Vamos colocar um equalizador aqui Vou colocar o PROQ Deixar um cortezinho aqui pra mim usar quando eu quiser Outro aqui E vou pegar esse equalizador aqui E vou jogar no canal de Base Vou deletar esses outros canais aqui Porque eu jogo OK aqui e ele já vai jogando certinho pros outros canais Vou deixar aqui o corte Isso aqui vai facilitar muito no meu projeto Porque tipo a hora que eu A hora que eu for abrir um canal Ele já pode vir com esse Com esse equalizador aqui E por padrão o meu também eu deixo aqui um utility Então vou deixar aqui ó Deixar esse canal aqui em áudio Eu venho aqui ó Deixei só o asterisco no caso na frente aqui Aliás só o quadrado Eu deixo na frente E daí eu coloco aqui ó Volume menos 10 Um equalizador E um utility Vem aqui e clico com o botão direito Save as default audio track O que que acontece? Quando eu faço isso Aqui o meu já tem no caso alguma coisa Tá ligado? O meu defeito de audio track Tá aqui zerado E tá com um utility só Aqui na verdade eu já inicio com a template Daí é um pouco diferente Depois eu vou abrir ali pra vocês verem Mas enfim Fiz aqui Agora eu vou duplicar várias vezes isso aqui Pra mim criar os grupos né Grupo 1 tá criado aqui Vamos lá pro grupo 2 É Vou selecionar só um canal aqui mesmo De áudio E vou dar um comando de G Que é só pra ter alguma coisa Pra criar o grupo Isso aqui Grupo Vou chamar esse aqui de Synths Canal de Synths eu costumo deixar ali amarelo mesmo Aqui eu vou dar Por exemplo Deixar esse aqui Synth 1 Aqui no caso Eu tô criando esses grupos Com canal de áudio vazio Que é pra mim Quando eu criar um Synth aqui dentro Eu só venho aqui Quando eu tô Shift T Inclusive ele já cria Na cor do canal aqui Entendeu? Na cor do grupo Então vamos lá Criamos o grupo de Synths aqui Beleza Vamos minimizar Vamos pro grupo 2 Grupo 2 aqui Command G Se eles tem aí outro canal Command G Vamos chamar esse grupo aqui Grupo Drums Packs Costumo pintar ele de verde Vou colocar aqui Drums Packs Tô nomeando os canais aqui Só pra dar um exemplo mesmo Aqui ó Já temos 3 grupos Vamos criar o quarto grupo aqui então Que é o grupo de vocais Grupo Vocais Esse grupo aqui Eu costumo pintar ele de roxo Não sei porquê Mas É uma cor diferente assim Do meu projeto E daí eu costumo pintar ele sempre de roxo Vou colocar aqui Vocal 1, 2, 3 Ok Vamos lá então A gente já tá No quarto grupo Vamos pro quinto grupo Que é o grupo de Efeitos Grupo Efeitos Raids Mid Raids Na verdade O que que isso significa? Que aqui dentro desse grupo Eu vou jogar Os elementos Que tem a frequência De médio pra cima Eu não vou Não vou jogar Por exemplo Um sub Tipo Nessa pegada aqui Aqueles efeitos Mais que tem As graves Frequência mais baixa Por exemplo Esse aqui Esse aqui no caso Vai ser pros efeitos Tipo risers Esses efeitos assim O plifter Essas coisas Esse aqui Deixa eu ver que cor Que eu costumo pintar ele aqui Esse aqui é o azul Ponto ele de azul Agora eu vou criar o outro grupo aqui Vou até copiar esse aqui Ctrl R Ctrl V Fx Low Que são Os efeitos aqui No caso de Sub e tal Que a gente vai Vai ter na nossa track Esse aqui eu costumo Deixar ele Alaranjado Aqui Ele representa Uma frequência Mais baixa e tal Aí eu vou colocando Depois eu organizo aqui A ordem dos canais E tudo mais Vamos lá então Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos pro nosso Sétimo grupo aqui Deixa eu ver o que falta Grupo de pads Pads Atmos Esse aqui também é o pinto de amarelo Porque a frequência que eu uso É meio Mais fraco só aqui E deixa embaixo dos sintes E o Último grupo Que aqui É esse grupo aqui Que eu vou colocar Os midis Das paradas Por exemplo Eu criei um baixo lá no silent Eu vou pegar Vou converter o baixo Pra áudio E vou usar o baixo em áudio Aqui dentro desse grupo Aqui de kickbase Mas Eu vou deixar o meu midi O meu canal midi aqui Salvo Pra caso eu precisar Girar mais alguma nota Mais alguma Alteração No baixo Eu venho aqui Simplesmente E já E já faço a alteração E tem o midi salvo aqui O que que eu faço Nesse aqui Eu geralmente Deixo frisado Venho aqui E Frize track Venho aqui Deixo frisado Esse grupo de midis Aqui Deixa eu só terminar De renomear Esse grupo de midi Eu costumo deixar ali Da cor do ableton Aqui que é cinza E deixo ele aqui em cima Deixa eu deletar aqui De uns perks Kickbase Tudo aí Tem mais uma parada Que eu costumo fazer Também Que eu acho interessante Eu crio um canal midi aqui Que é o que eu deixo aqui em cima E eu venho aqui Estrutura O que que eu faço Nesse canal aqui Esse canal É o canal Que eu Que eu crio alguns midis Para me auxiliar Para me auxiliar aqui Crio alguns midi Por exemplo aqui De 32 batidas Deixa eu ver Se é isso Mais um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Essa aqui é 16, 32 Aqui Crio grupos de 32 E distribuo assim Até sete minutos e quarenta Que é o que eu geralmente faço Minha track Poucas tracks que eu passo disso Aí eu venho aqui Pinto um de Sei lá Aí é É a gosto mesmo Não tem muito Um padrão para seguir Pinto uma cor De uma cor Uma cor de uma cor É foda Um clipe de uma cor E outro de outra Assim ó Só para Para separar mais visualmente mesmo Aí o que acontece Eu sei que aqui Em 54 segundos Por aqui ó Já tem quatro compassos De 32 E aqui assim Não Aqui já vai ter o meu Eu venho aqui Sete Crio aqui Meu drop um Por exemplo Drop um Aqui no começo Vai ser minha introdução E assim vai Depois que eu desenvolvi Essa template aqui Inclusive eu não uso Mas nem Nem referência Na produção Já faz algum tempo Que eu não uso referência Às vezes eu uso referência Na mix só Que daí é uma coisa Que a gente quer Chegar perto De outros artistas Na qualidade musical Então eu uso Mas aqui no arranjo Eu não uso mais não Usei bastante para aprender Nada contra Mas hoje em dia É até mais ágil Eu não preciso Opa a track Aqui para dentro Já tem o meu método E é isso então Aí a progressão Aí a progressão da track Fica muito mais fácil Por exemplo Vamos supor Eu vou criar um grupo Aqui Agora eu vou pegar E vou abrir O meu projeto Aqui Aqui ó New live set Aqui o que dá Para a gente fazer Também é salvar Para sempre que a gente Abri o way button Fique salvo Aqui ó Vem preferências Look fill File Save Save current set Has default Eu venho aqui Salvo Eu não vou salvar Porque o meu já está salvo Ali então Eu vou abrir ele aqui Para a gente ver A partir do momento Que eu salvo aqui Toda vez que eu abrir O way button Ele já vai abrir direto Dessa forma Vamos ver aqui Show Está vendo aqui Que ele Já abriu o meu projeto Aqui As cores aqui em cima Aqui está cinza Aí um pouco Um cinza um pouco mais claro E esse é o meu projeto Aqui ó O que vem dentro Aqui ó Meus canais Meus canais Aí por exemplo Eu já deixo o BPM Setado em 140 E tal Vamos supor que eu estou aqui No loop de kickbase Aqui Eu venho e crio um synth Crio aqui fora Geralmente Não crio dentro dos canais Crio aqui fora Venho aqui E pego por exemplo Um Sei lá Um silent Vou pegar ele que é mais leve Aqui Beleza Criei o meu O meu synthzão Aqui Vou colocar Synth Silent Synth Si Caralho Aí eu só venho E jogo ele aqui Dentro dos synths Venho aqui Clico o botão direito Assign Tracking color E é isso Ele já pintou Então sempre que a gente criar É mais difícil O cara vir aqui Eu falo pra mim Que é mais difícil A gente vir aqui E criar dentro do Diretamente dentro Do Do grupo Aqui Eu crio aqui fora Mesmo Porque as vezes O cara tá Produzindo ali na pressa E não quer Não quer perder tempo Não quer perder a ideia Aí eu só venho aqui E dou um Comando shift T Que ele já abre aqui Daí depois eu pego E jogo Dentro do grupo Que ele se encaixar melhor E as vezes eu tô pirando Numa coisa ali Que eu tô tirando na síntese Que Vamos supor Que eu fui tirar um lead Mas acabei chegando Em outro Outro timbre Mas sei lá Mais de sequência Assim Mais Os bagulhos Mais alienígenas Assim vamos supor Que se encaixa mais No grupo de efeitos Por exemplo Daí Por isso que eu crio Aqui fora E depois eu vejo Que grupo Que ele se enquadra melhor As vezes Eu crio uma parada E pego só um pedacinho E uso como Atmos Eu jogo dentro Desse grupo aqui Entendeu Então é isso Se você gostou Desse vídeo aí Deixe seu like Comenta Fala Se ficou com alguma dúvida Se gostou do vídeo E tamo junto Até a próxima aula Então Tchau 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 Tchau